Ai ai, partiu Búzios agora, eu vou pegar o caminho do Peró pra poder ir, cara tem muito tempo que eu não passo lá, muito, muito, muito tempo, é, bora, vou pegar por aqui mesmo. Vou dar uma perdidinha aqui em Cabo Frio, poderia ter pego aquele caminho ali, seria até mais rápido por ali, não sei se é mais rápido não, por aqui mesmo é melhor. Bora, papapá, papapá. Crente que eu vi um buraco com um quebra-mola aqui. É, achou altinho molhado, levanta o pezinho pra não molhar. Papapá, papapá, temos bons, o caminho que eu vou pegar aqui galera, é um caminho aqui pra quem tiver por aqui né, perdido por aqui, caralho! Buraco filha da puta! Você vai ouvir nada ai né, mas foi um FTP bem alto que eu falei agora, bem alto! Buraco de... isso ai mesmo. Era um buraco fundo, mas era um buraco macio. Toda vez que eu passo no buraco eu vou ver a roda. Não aconteceu nada não velho. Caralho! Mas na alma o ódio, porque você está no centro de uma cidade turística e histórica, não pode ter uma pavimentação dessa, olha isso! Prado forte aqui, tá? As dunas aqui. BMW X5 aqui. Um berraquinho de dinheirinho andando por aqui. Comprar aqui uma... Uma cobertura aqui ó. Cabo frio! Lá no final é a raial do cabo? Não vai dar pra ver. Ah esse trem Picasso, anda porra! Estou estressado por causa do buraco. Lá no finalzinho pra lá, que não dá pra ver nada daqui. É a raial do cabo. E ai tisou. Lá olha a raial. Aqui Cabo frio. Por que o nome daqui é Cabo frio? Na verdade eu não sei. Vou investigar. Praia do Forte também não sei porque é o nome. Vou investigar. Aqui Cabo frio, aqui. Praia do Forte. Umas outras praias aqui. Arraial do cabo, água assim, azulzinha, cristalina né. Porque vem uma corrente marítima da Antártida direto pra cá. Eles chamam aqui de área de ressurgência né. Normalmente os animais marinhos antárticos vêm pra essas águas mais quentes né. Pra cá pra se reproduzir. Eles chamam de área de ressurgência. Inclusive as vezes corrente né. De ar vem pra cá e traz o frio pra cá. E a corrente marítima também traz água gelada pra cá tá. Que a água aqui é um pouquinho gelado tá. Vai gelado até em meados ali de... Do Espírito Santo né. Dizem que lá pra Bahia realmente né. Eu fui na Bahia e a água do mar lá é bem mais quente que aqui. Aqui é água gelada tá. Não é aquele negócio gelado assim que vai descongelar não tá. Mas é mais gelado. Ah agora eu sei porque é prado forte. Que tem um forte lá em cima. Olha. Olha aqui. Cabeção. Tá rolando alguma coisa ali. Um rebocador ali ó. Haverá uns cortes aí tá. É. Óbvio né. Porque. Não tem muita coisa pra falar. Né. Já comprei minha missão aqui em Cabo Freio. Agora tem que ir em Buses. Comprei outra missão. Depois acabou. Opa. Temos uma S10 né. Uma roda ali aro 20 que é 22 aquilo. Deixa eu usar uma aqui. Tô com medo de andar aqui e pegar porra de um buraco. Igual aquele que eu peguei lá atrás. O Grimm maneiro. Cara. Esse negócio custa uma fortuna tá. O Grimm desse daí. Do antigo já é caro. Imagina esse novo. Também que tem a viseira interna né. Contra o sol assim ajuda muito. Entrando na direita aqui olha. Vai sair no caso ali do canal. Que dá pra pegar um. Dá pra pegar uns barquinhos né. E até ir no japonês. Eu prefiro ir pra ilha japonês assim. Deixando estacionado aqui e por ali. Do que pegar lá o caminho pra onde vai. Pra ilha japonês mesmo. Deixar estacionado lá e tal. Não sei se já passou. Tem um japonês muito bom aqui. Ai ai. A última vez que eu comprei moto aqui. Eu comprei foi a CBR 600F. Foi daqui que ela veio. Tem um fio solto aí embaixo aí ô Mitsubishi. Espero que não seja nada importante. E aí ô Seninha. Você sabe pra onde é que tu vai? Ah. Eu já sei o que tu tá fazendo. Tu tá andando no meio da pista. Pra não passar nos buracos. Tu tá certo. Tu não tá errado não tá. Me viu aqui não porra. Tô falando muito palavrão. Aí. Um buraco. É uma depressão na pista. Tá com depressão. Cabo frio. Os governantes tão com depressão. Aqueles cidades os buracados aí ó. Que porra é essa de Romulo. E aí tio Daenel. Decidiu o que tu vai fazer? Entra aí porra. Te deram um milhão de espaço pra tu entrar. É. Vou ter que deixar tu ir tio. Porque tu não me viu aqui ainda não. Nem eu me vi aqui pra te falar a verdade. Tio Dão estacionado num lugar bem errado ali. Policinha. Eita porra viu. Quase que eu passei na porcaria do Bueraco. Desviei por sorte. Gostou da palavra? Bueraco? É. Era lá em Búzios que esse negócio já existia. Ainda existe né. Os cara bota uma camada de asfalto e não. Não levanta a tampa do bueiro não. Aqui a gente tá entrando pra rua dos biquinis que eles chamam né. Porque tem uma galeria de lojas aqui que vende biquini. E por aqui vai lá pra praia do Peró. Praia das Conchas. E etc. R3zinha. Blue. É rapaz faz tempo que eu não passo aqui hein. Anos e anos. Nem sei se é o mesmo caminho ainda. Olha que horas são. Quinze, cinco, quase quatro horas. Despaixantes, cola náutica, acessórios. Despaixantes, cola náutica, acessórios. Tá piscando, tá gravando. Tá vambora. É o caminho é o mesmo né. Nada mudou. Vai Ford Ka. Esse aí não. Lembra o Ford Ka antigo? Aquele feio pra caralho. Tem uma versão dele que saiu 1.6. O mesmo motor aí que equipa o EcoSport. Tá? É. Tem o Fiatinha também né. Com motor 1.6 também que equipa o EcoSport. Anda irmão, anda. Quem tem não vende. De jeito nenhum. Ainda mais um... Um casinho daquele que é levinho. 1.6. Imagina. Eu ando no Fiat 500, 1.4. O carro pesa 850 kg. Já anda muito. Aquele casinho antigo. Tem que pesar por aí também. 800, 850 kg também. Sendo que ali é 1.6 empurrando né. Se falar que esse 1.6 também aí. Ele é praticamente 1.4. Que bebe igual ao 2.0 né. Mas deixa quieto. Hahahaha. Antigamente eu passava muito aqui de Tornado. Então pra Tornado não tinha asfalto ruim. Não tinha nada. Era só... Sumir. E essa motinha aqui... A dispensão dela é dura. Bom pra curva né. Bom pra pista mesmo. Ah galera. Eu anunciei a moto tá. Não sei se foi em outros vídeos aí. Aproveitando aí o aumento da... Da tabela FIP dos veículos né. Ainda teve um outro reajuste esse mês agora. Aumentou na massa um pouquinho. Então vou aproveitar aí esse aumento da tabela FIP aí. Pra poder... Ah não vender a moto e... Pegar um... Uma outra depois. Dois. Tô de olho em uma aí. Tô de olho em uma aí. Tô de olho no... Eu já falei né. Num vídeo aí mas... Vou reforçar aqui. Vou pegar uma mais confortável pra viajar aí. Uma Versys 650. É... Ou posso me arriscar mais um pouquinho e pegar uma Tracer. Tá? É isso aí. Eu quero a moto mais confortável. Se eu quiser conforto e potência eu vou numa Tracer mesmo. Que tá sendo minha preferência assim se eu tiver dinheiro. Ha 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 ha.